Bom, bem-vindos a mais um capítulo de The Evil If In aqui no canal, vamos para mais um épico capítulo neste épico jogo, caraca velho, que isso, deixa eu quebrar isso aqui antes de eu passar para ver se eu consigo juntar alguma coisa, deixa eu ver aqui no canto aqui, não tem nada, sempre explorando né, olha aqui uma granada, e deixa eu ver nesse outro lado aqui, também não tem nada, vamos em frente então, deixa eu quebrar isso aqui, aqui, sem nada para pegar, aqui tem, aqui tem uma porta, e temos o espelho aqui, anúncio do nascimento de Lily, recebemos com amor Lily Lin Castellano, nascido em 18 de julho de 2006, às 9 horas e 56 minutos, pesando 3 quilos e 31 gramas, medindo 35,5 centímetros, seus orgulhosos pais, Sebastian e Mary Castellanos, beleza, cara, bom, aqui é o espelho, aquele para mim dar o upgrade, mas eu não vou fazer isso agora, porque eu quero juntar mais pontos para eu melhorar a minha vida, senão eu não consigo melhorar velho, vamos ver aqui, aqui, porque eu nunca junto o suficiente, tá, e agora, uou, abriu, vamos lá, aqui também, esquerda ou direita, esquerda ou direita, sei lá, sei lá, rapaz, a coisa certa é que tem que ser feita, cabeça feita, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui, fechar, fechar, aqui, xis, vamos lá, vamos lá, Catediano, que legal, o que que eu tenho aqui, deixa eu melhorar a minha vida aqui, ok, e vamos ver que no mais nós temos aqui, no lugar da sniper, bom, no lugar da sniper eu não vou colocar nada, então eu vou colocar aqui, ó, essas granadas, vou colocar no lugar da shotgun, porque eu tô sem munição na shotgun, né, aqui eu tenho 6 munições, caralho, não morre, eu já ia botar, ah, fogo, 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 cara, eu vou atirar lá naquele cara, naquele bicho lá, só 3, caraca, errei tudo, velho, nossa, eu não tenho mais munição, eu já devia ter usado a sniper direto ali, né, velho, tava, eu babaquei muito, beleza, olha aqui, aqui tá brilhando, quer dizer que dá para mim, deixa eu acertar esse carinho aqui, errei, velho, nossa, pronto, tá aí o teu fim, fogo, fogo, fogo nele, não dá para colocar? não, mas eu arrumei uma munição aqui, opa, deixa eu pegar minha sniper aqui, já arrebentar esse maluco, cuidado que eles vão cuspir, cuspir não, eles vão vomitar em mim, né, pronto, deixa eu derrubar aquele outro ali, e beleza, pronto, não, abre, abre, velho, fogo, não precisa, beleza, 7.400, já dá, já é um pouquinho, mas, eu estou disposto a juntar mais desta vez aqui, para eu poder melhorar a minha vida, porque se eu for todas as vezes, só de pouquinho em pouquinho assim, vai ser bem complicado, porque eu não consigo melhorar muita coisa, eu vou melhorando coisas mais banais, e deixo outras mais importantes para depois, e eu nunca consigo, aqui não tem nada, que legal, 2, deixa eu pegar meu revólver, aqui, 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 temos aqui, opa, nossa, Ah, tá aqui Eu podia Tá aí, agora eu consigo levantar Ah, velho Olha, eu podia ter passado sem gastar uma munição Opa Pra pegar alguma coisa aí Não? Então tem que baixar aqui, beleza Baixa Vamos lá Ah, tava muito tranquilo, né Tava tranquilo demais o jogo Nossa, depois do cabeça de pirâmide Agora o cabeça de cofre Fecha, vai, 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 irmão Vai Vamos Vai Fecha, velho Rápido Opa, sai Fogo nele Vai Vai Vamos Pronto Não precisa botar fogo nele, não Ah, olha só Eu já ia voltar Vou dar uma explorada lá Porque eu não conseguia ver nada E beleza Valeu a pena Muito escassa as minhas munições nessa parte do jogo Deixa eu ver se é pra cá Opa Como é que eu vou baixar aí, velho Tem que ser por aqui Eu acho E aí? Não Hum Como agora? Ah, lá tem uma escada, velho Eu tô viajando Tá aqui, ó Aí, castegiano Beleza Deixa eu ver se eu consigo pegar aqueles Opa Era um dois Eu nem explorei ali no outra Na outra sala que eu estava, né Granada Que beleza Que beleza E o fogo? Caraca, o cara não consegue mais colocar fogo neles, velho Deixa eu ver se ela tá carregada Vou deixá-la sempre Carregada, né Que nunca soubemos E se eu acertar Ah, tá Que legal Agora sim Deixa eu recarregar Carregada Deixa eu ver se eu tenho granada Tenho duas Tá, beleza Eu vou ver sem nada Muito tensa essa parte do jogo, né É escura também Nossa, olha isso Aqui não dá pra abrir, né O cara só vem pra cá A toa mesmo Pra pedir pra morrer Pro outro lado também Não, eu acho Então temos que seguir aqui Para baixo Pra cima, aliás Perdão E aqui Isso Aqui mesmo Vamos lá Carregada 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 Sai, sai. Puta, que pariu, velho. Vamos, vamos. Eu acho que eu não tenho... Vai, velho, vai, cara. Puta, velho. Ainda bem que eu não fiquei procurando, cara. Eu ia me fuder todo se eu ficasse procurando ali. Ia me ferrar completamente. Ainda bem que eu tive o intuito de correr. Em vez de parar. E aqui? Vamos subir as escadas. E agora a gente vai arrancar um outro. Ah, agora eu tenho que voltar lá. E por isso que abriu aquele outro lado, tá ligado? Por isso que abriu o outro lado. Que eu vou ter que ir lá pro outro lado buscar o terceiro rosto. Ah, mas olha aqui. Ah, que da hora, velho. Pelo menos isso. Eu achei que eu ia ter que voltar por todo o caminho. Bom, vou me despedindo aqui de vocês. Forte abraço. Bons momentos. E até o próximo vídeo. Tchau. Só um outro.